A CIDADE DE ESPLENDOR Jesus veio dizer que há-lhe só prazer para os seus fiéis que ele resgatou. Jesus veio dizer que há-lhe só prazer para os seus fiéis que ele resgatou. No lado eterno Deus não há tribulação, porque não há pecado e nem há maldição. Nesta mansão de amor o gozo é sem igual, ela eternamente iremos habitar. Nesta mansão de amor o gozo é sem igual, ela eternamente iremos habitar. Quem quer ali chegar deve obedecer a voz do bom Jesus, o nosso ensinador. Para poder entrar e lá sempre viver, precisa ser fiel, precisa ter amor. Oh que prazer será quando há-lhe chegar a multidão dos salvos que Cristo resgatou. Morrendo lá na cruz, seu sangue derramou, para nos dar vitória sobre o tentador. Morrendo lá na cruz, seu sangue derramou, para nos dar vitória sobre o tentador. Morrendo lá na cruz, seu sangue derramou, para nos dar vitória sobre o tentador. Morrendo lá na cruz, seu sangue derramou, para nos dar vitória sobre o tentador. Nesta mansão de amor, é apenas uma raça. Os voisinimentos dan o venturo pelo entrando. Morrendo lá na cruz, seu sangue derramou, para nos dar vitória sobre o tentador. Pergunta, assurança da物ologia . Obrigado.